Góóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Simpli, 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 Simpli. Aí vem, não é a manutenção, não é a manutenção. É de outubro de 28 de outubro. 24h It's Monday It's in Naples It seems today Finally It's It seems Totally clear At the moment, it's kind of In general, it's also some little clouds Generally clear And it's It's Early afternoon 20 minutes 25 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 27 28 29 29 30 30 30 Lembrando essas coisas para o mesmo tempo, e eu não consegui fazer uma prática de identificar a operação para o winter. Algumas foram fechadas para o winter. Algumas foram fechadas para o winter. Algumas foram fechadas para o outro. Então, se não é isso, é só para mim. Ou seja, eu acho que isso é muito bom. Considerando aqui. A parte da Neste. Eu lembro que nós não tivemos um ano com esses degrares, muito bom, mas, para mim, eu não sei se o outro mundo, eu tenho as mesmas sensações, julgamentos ou pensamentos sobre isso. Mas, hoje, acho que eu posso dizer finalmente, depois de muitos dias, as pessoas que estão fechadas para o dia. É maravilhoso. porque eu estou esquecendo... E assim, meus irmãos, eu fico muito bom. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que eu vou fazer um pouco. Como eu fiz, eu tenho uma esfera, mas eu não tenho que fazer um lugar para o início. Então eu fui muito bem, mas, quando eu acho que nós fizemos um lugar para o dia... Hoje? Yeah. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo É beautiful. Beautiful sunshine. No, não é? a ver que é a gente que está vendo se não está vendo aqui atrás de mim e não sei, até agora não considerando a vida considerando que é a vida não for now for outra acho que 5 horas não não, desculpe não sei, por mais 5 horas em comparas 4 horas e 45 horas Considerando o curso da Change of Hours, se você quiser, compare-se a minha manifestação e a completar o diferencial tudo. A Change of Hours, em Itália, não fosse um novo, deve-se comparar-se a minha manifestação e a completar o diferencial tudo. Bem, eu sou, não sei, não sei, não sei, não sei, não, não sei, mas, não sei nem, não sei, não sei, não sei, mas, não sei, não sei. Isso é... É assim que eu vou chutar mas. Muito bem no meu. Tô somente o que ia me para a giro, se você me sentia a minha sensação, a sua negação é que vai ser me que vai fazer já na sua. Em... Fala, não é de que eu acho que a gente é que se anda muito forte. EPG, EPG! MMH. EPG. Se que sa�não, dá para fazer? A sua negação é que a minha sensação é que vai fazer já na sua. . 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 e eu não sei se você não me engança você não me engança e finalmente eu vou levar em casa hoje é um pouco mais mas não importa se você ficar na reação de setembro de 1973 e foi um saludo e um fracasso se você não acredita se você não acredita que eu estava em casa e se você lembra de hoje ou de hoje e eu acho que é sempre Então, hoje, vou repetir, apenas no ano e 25 minutos. Mas, 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 a coisa importante que você deve sempre, lembra? É isso em alguma forma? E aqui então, hoje, meus filhosu, e eu tô com muito também. E eu tô com muito ansiedade, e eu tô com muito ansiedade... E eu tô com muito ansiedade e eu tô com muito ansiedade, mas eu tô com muito ansiedade... Eu tô com muito ansiedade, e eu tô com muito ansiedade. Não se sitせて, não sei me atrasou um vídeo, parece que a gente está mesmo. Eu acho que amanhã, eu acho Se eu não morro, me engano, não sei o que vai acontecer Vai sim